E aí galera, eu tô aqui pra falar pra você sobre um assunto muito interessante Algo que Deus tocou no meu coração pra que eu falasse pra sua vida e também que serve pra mim E eu quero trazer essa palavra hoje pra tua vida Eu não sei de onde você tá me ouvindo, mas ouça aí o que Deus quer falar com você Eu quero falar hoje sobre identidade Muitas pessoas falam sobre identidade hoje em dia, eu acho que é o assunto do momento Elas se frustram com elas mesmas Eu costumo dizer que a única pessoa que pode paralisar você é você mesmo Eu creio assim, o diabo não tem poder pra me tocar A partir do momento que eu tô debaixo das mãos de Deus, a partir do momento que eu tô resguardada nas mãos de Deus Ele só vai te tocar se você estiver longe de Deus Mas se você é filho de Deus, ele não tem poder pra te tocar Então a única pessoa que pode paralisar você é você mesmo Mas por que nós temos crise de identidade e a gente se frustra e a gente coloca a culpa nos nossos pais Porque você me criou assim, a gente coloca a culpa até em Deus e a gente não olha pra si mesmo Eu costumo dizer que certas pessoas que têm problema de identidade é porque elas não conhecem a si mesmo Elas não conhecem o propósito real pra que elas foram criadas E eu quero trazer uma mensagem pra você que diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 Cara, Deus te criou a imagem e semelhança dEle Se Ele te criou a imagem e semelhança dEle é porque a sua identidade está pautada em Jesus Você é a imagem e semelhança dEle é porque você é a imagem e semelhança dEle é porque você foi criado com um propósito E aí se frustra e vai para outro curso porque elas não sabem o qual elas estão vivendo, o que elas vão fazer Existem pessoas que não sabem o que vão fazer da vida Não sabem qual trabalho escolher e vivem pulando de galho em galho e se frustra E chega a um certo ponto que você não sabe mais quem você é Você foi feito, você foi criado pra viver os sonhos e os projetos de Deus Deus não te criou por acaso Deus te criou com um propósito Deus te criou assim, eu vou criar o meu filho E Ele vai ser assim, e Ele vai ter essa personalidade E Ele vai fazer isso, e eu vou colocar esse chamado na vida dEle Ele vai fazer a diferença com essa porção maravilhosa que eu criei pra Ele Não tem o porquê você se frustrar Não tem o porquê você querer ser igual a outras pessoas Não tem o porquê você querer invejar outras pessoas Se você foi criado com o que Deus tem pra tua vida Porque você chega a um certo ponto que você quer ser igual a outra pessoa Você se veste igual a outra pessoa Eu sei disso porque eu já fui assim Eu já passei por isso Eu já passei numa crise de identidade da minha vida Aonde eu me vestia igual a certas amigas A qual eu me frustrava Porque não era aquilo Eu queria ter cabelo liso Mas o meu cabelo foi cacheado Deus me fez com cabelo cacheado E por que eu ia fazer uma progressiva se Deus me fez assim? E eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou A me aceitar da maneira que eu sou Então se você nasceu com cabelo cacheado Se nasceu com cabelo liso Se nasceu com olho azul ou com olho castanho Deus te fez assim Que você seja linda Que você seja lindo Sem precisar se frustrar Sem precisar invejar outra pessoa Invejar um amigo ou uma amiga Sem você não saber quem você é Porque eu quero dizer que você é Aquilo que Deus sonhou pra você A Bíblia diz que nós somos A menina dos olhos de Deus Mas eu quero que você saiba que Deus Ele te ama do jeito que você é E Ele quer usar você do jeito que você é Saiba quem você é em Cristo Você tem a tua identidade E ninguém, ninguém pode tirar Aquilo que Deus colocou pra tua vida E eu quero finalizar essa palavra Pra que você possa entender Quem você é pra Deus Amém? Que possa ter te abençoado Possa ter abençoado aos seus amigos Porque eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo Então compartilha esse vídeo com a sua família Com seus amigos Se inscreva aqui no canal Não deixe de ativar o sininho De notificação Pra quando chegar algum vídeo novo Curta minha página no Facebook Me siga lá no Instagram Deborah Reis A página também tá Deborah Reis Que Deus possa te abençoar poderosamente Amém?